Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje vamos conhecer a interface Gnomo, quer dizer Gnome no Debian. Agora vamos conhecer a interface Gnome, vamos ver as principais características referentes a essa interface. Sabemos que existem muitas interfaces, inclusive no Debian a gente pode alterar a interface dela, a interface basicamente é a aparência. Mas certas interfaces também vem com um conjunto de aplicativos e aqui no Debian ele vem com a interface padrão Gnome. Vamos conhecer um pouco sobre ela, começando aqui no topo. Aqui logo no centro a gente vê a hora, isso já ficou bem claro, né, hora, data, tem um calendário que a gente pode navegar entre ele, entre mês fevereiro, março, assim por diante. Tem como você abrir agenda, abrir relógio e configurações da data e hora. Lembrando que certas configurações no Debian precisam de autenticação. Se você tem uma senha do seu usuário, você tem que autenticar com a sua senha do seu usuário, para você alterar certas coisas. Coisas básicas não, mas como configurações de hora, instalar aplicativos, certas coisinhas, você autentica com a sua senha e pronto. Aqui para a direita, temos algumas opções interessantes. Primeiro ele já mostra aqui o som do computador. Aqui, conexões, inclusive, clicando aqui você vai ter várias opções. Você pode desligar, aqui está usando o Wi-Fi. Configurações de rede cabeado, você pode alterar algumas configurações. Normalmente, por padrão aqui, por exemplo, eu não precisei configurar nada. Eu só conectei o Wi-Fi, pronto. Conectou o cabo de rede, pronto. Agora, se você precisa configurar IP, alguma coisa mais avançada, que você precisa ajeitar no seu computador, você pode entrar em configurações. Beleza? Aqui vai ter o seu usuário. Se tiver mais de um usuário conectado, ele vai mostrar. Aqui tem a opção de bloquear. E aqui, desligar. Quando você clica em desligar, ele tem, aparece a opção de desligar o computador, reiniciar e cancelar. Observe o estilo da interface, dos botões. Ele tem esse estilo. E aqui no meio, bloquear. Quando você bloqueia, você para de mexer, ele fica com a tela escura. Aí depois, ele mostra aqui a hora, o dia, né? Certinho. E quando você digita alguma coisa, ele aparece pra você entrar com o seu usuário. Aqui no meu caso tem uma senha. Então eu tenho que digitar aqui, ó. Beleza, entrei. Então sim que funciona o bloqueio. Esse é o estilo da interface de bloqueio, de menu aqui, ó. Tá vendo? Com o tempo pode mudar. Mas, normalmente as interfaces, ela mantém um conceito de como ela trabalha. Ela só vai aprimorando, tendo algumas coisas. Mas o que você aprender hoje, o que você pode aprender usando uma versão mais recente do Debra, acredito que não terá muita diferença e nem dificuldade. Pois ela pode até ter alguns ajustes, algumas melhorias. Mas o conceito ainda mantém de como você altera as configurações, instala programas, os conceitos do sistema em si. Agora vamos a atividades. Atividades é o menu iniciar. Quando você aperta o botão ali, super, ou conhecido como Windows por alguns, ou também chamado de botão do menu iniciar, você aperta ali no teclado, aparece várias opções. Então, ó. Apertou aqui, aparece... É, por que menu iniciar? Né? Porque aparece vários aplicativos pra você acessar. Então aqui vai ter vários aplicativos. Esse Ice Whistle, nem sei como pronunciei isso, eu sei que é Ice. Ele é um navegador. É, lembrando que você pode instalar outros navegadores. Ele vem com esse daqui, daqui a um tempo pode vir com outro. Tem esse navegador aqui, ó, já tá funcionando. Ó, entrar aqui no Google. Ó, beleza, funcionando. Observe que as opções do seu navegador, ela não vai aparecer aqui. Isso é válido para todos os aplicativos que você abre. Aqui só vai ter o botãozinho de fechar. E algumas opções, por exemplo, nesse navegador, ele não tem certas preferências. Que aparece aqui, só tem isso aí. Porque no próprio navegador ele tem as opções aqui do lado, tá vendo? Só que se você fechar... Beleza. As setas do aplicativo, por exemplo, vamos abrir os arquivos. É, o gerenciador de arquivos do seu sistema. Observe que aqui em cima dele não aparece. E novamente, as opções referentes a arquivos, está aqui em cima, ó. Agora aparece mais opções. Nova janela, conectar servidor, marcadores, preferências. Então, quando você quiser acessar certas coisas de um aplicativo que você está usando e você não está achando aqui, é porque a interface funciona dessa forma. No navegador, ali, beleza. Mas existem outros aplicativos que as opções dele vai aparecer somente aqui em cima. Então, para alguns é sim e outros não. Para a grande maioria, na verdade. Aqui vai ter algumas opções também, ó. Tá vendo? Nova aba, nova pasta. São as opções dessa pasta. Para ver preferências, você clica aqui. Preferências. Aí, vai te dar visão, comportamento, exibir, coluna de lista. Por exemplo, comportamento. Você quer clicar duas vezes para abrir os arquivos ou uma única vez? Eu prefiro uma única vez. Aí, beleza. Visualização. Você pode alterar. Visões. Qual o zoom padrão? O zoom seria, contra o rodando do mouse, você pode alterar também. Você aumenta aqui, ó. Tá vendo? O tamanho que você vê os arquivos aqui listados, ó. Você pode afastar e ir mudando. Aqui do lado, ó. Ele te mostra assim, essas miniaturas. Mostra essa lista também, que você pode alterar. Então, existe várias opções aqui, ó. Tá vendo? E aqui, buscar. Bem fácil de utilizar. Agora, em atividades, aqui do lado, no início. O que ele te mostra, não quer dizer que é tudo que está instalado no Debb. Existem muitos aplicativos que já vêm por padrão. E outros que podem ser adicionados. Aqui são os favoritos, como é chamado. Inclusive, já vem o Office. O Office padrão que vem é o Library Office. Aqui você pode criar seus textos. Beleza. Funcionando. Observe que a interface aqui, ó. Tá vendo? Como eu disse. O Office, por exemplo, aqui. Ele tem opções aqui que você pode exibir. Mas certas opções, elas aparecem aqui em cima também. Então, isso é um estilo do Debb. Da interface. Ah, preferências. Você quer acessar as preferências aqui do Office. Ó, do LabOffice. Ali em cima que aparece, ó. Tá vendo? Então, ele tem esse estilo dele. Aqui mostra aqui em cima. Aqui você fecha. Fechar sem salvar. Beleza. Voltamos à atividade. Como você vê todos os aplicativos. Aqui embaixo, mostra aplicativos. Todos eles. Quando você clica a primeira vez. É. Ele mostra aqui. Aplicativos que você usa com frequência. Então, esses aqui são normalmente os que você está utilizando mais vezes. E aqui do lado, ele mostra todos. Então, observe que existem muitos aplicativos. Então, o Debb já vem com o Office. É. Você. Aqui é o programa da webcam. Captura de tela. É. Gravador de disco. Calculadora. Contatos. É. Navegador da internet. E muitos aplicativos que a gente vai conhecendo. E vai aprender como instalar. Modificar. Fazer várias alterações. Aqui do lado. Ele tem um estilo. Que ele te mostra esses aplicativos que estão listados aqui. Você pode conhecer um por um. Aqui. Você clica nessa bolinha. Ó. Está te mostrando gravador de som. É. Outros aplicativos aqui. Está vendo? Library Office. É o navegador. Jogo Minas. Mapas. Terceiro aqui. Ele te mostra mais aplicativos. Ah. Programa de manipulação de imagem de GIMP. Vai vindo aqui. Está vendo? E aqui para baixo. Mais ainda. Ó. Xadrez. Então. Você navega. Quando você instala mais aplicativos. Que a gente vai aprender a instalar. E modificar. Os que já existem. Você observe aqui para o lado. Tendo mais aplicativo. Claro que ele vai te mostrar mais aplicativo. Então vamos adicionar um xadrez. Por exemplo. Ah. Eu quero o xadrez. Que ele fica aqui do lado. Facinho de acessar. Eu não quero vir aqui toda vez. Você pode clicar nele para abrir. Mas se você apertar o botão direito. Vai abrir. A opção nova janela. E adicionar os favoritos. Que ele joga automaticamente o xadrez aqui para o lado. Então. Quando você sai do menu iniciar. Ó. Acessou. Aí você acessa aqui ó. Xadrez. Ó. Você criou um atalho nos favoritos para o xadrez. Ah. Tem como criar na área de trabalho. Em outros locais. Tem como. A gente vai aprendendo com o tempo. O objetivo dessa videoaula. É apresentar os conceitos. Da interface. Como utilizar. Ah. Eu quero acessar as configurações do sistema. O famoso painel de controle. Conhecido por alguns. Que vem do Windows. Então você clica aqui direita. É. Vai ter esse atalhozinho. Configurações do sistema. Esse é um método. Você pode clicar o botão direito aqui. Configurações. Você também acessa todas as configurações do sistema. Ó. Todas as configurações. Beleza. Você pode no menu iniciar. Vamos ver se tem um atalho aqui. Você pode pesquisar. Aqui ó. Confi. Olha lá. Aparece ó. Tudo que você digita aqui na pesquisa. Ele aparece. Tá vendo? Apareceu aqui ó. Configurações ó. Clica nele. Beleza. Como eu disse o conceito. Algumas opções vai aparecer aqui. As vezes tem muitas opções. Dependendo da janela que você abre. Ou do aplicativo. Aqui vai aparecer menos opções. E aqui você pode alterar várias configurações do sistema. Que serão abordadas em outros vídeos. Vou fechar. Botão direito. Alterar plano de fundo. Você pode alterar o plano de fundo. E a tela de bloqueio. A tela de bloqueio é aquela que a gente apertou aqui do lado. Então tela de bloqueio. Vamos lá. Clica aqui. Vai abrir aqui vários planos de fundos né. Então aqui você pode alterar quando você bloqueia. Vamos escolher um aqui. Esse daqui. É selecionado. Lembrando. Observe que existe abas. Papéis de paredes. Imagens e cores. Selecionar. Ó. Tá vendo? Aí quando você bloquear. Ó. Ele fica escuro. Quando você mexe ele te mostra aqui. Então fica bem legal. Quando bloqueio. Você clica aqui. É digita né. A senha. Beleza. Plano de fundo da área de trabalho. Clica aqui. É. Vai ter vários planos de fundo. Inclusive. Inclusive. Aqui a de tela de bloqueio que tinha por padrão. Você pode colocar na área de trabalho. Se você acha que fica legal. Você pode alterar aqui. Selecionar. Ó. Espera um pouco. Alterou o plano de fundo da área de trabalho. Ah. Eu não quero uma imagem de fundo. Como eu disse. O mesmo configuração válida. Para o plano de fundo. É válida para a tela de bloqueio. Você pode escolher. Imagens. Né. Que você pode encontrar. E você pode escolher cores. Como o sistema ainda está limpo. Recém instalado. Ainda não tem. Imagens aqui para encontrar. Mas a gente vai adicionar. Cores. Você pode escolher cores sólidas. Aqui ó. Tá vendo. Tem várias opções de cores. Ah. Quero essa daqui ó. Selecionar. Então escolhe. Você quer uma cor simples. Para de trabalho. Beleza. Você quer um plano de fundo. Papel de parede. Deixar esse padrão. Beleza. Então a gente conheceu. Os conceitos aqui de design. Como que é a interface. Essas opções aqui de cima. O menu iniciar. Você acessa os aplicativos. Como sair. Né. Bloquear a tela. Como adicionar. Aplicativos aos favoritos. Inclusive o xadrez. Está aqui adicionado. E é isso. Qualquer dúvida. Crítica ou sugestão. Você pode deixar o seu comentário. Lembrando que existe o site oficial da comunidade. www.guarapa.com.br Além do site. Também existe o fórum da comunidade. Fórum.guarapa.com.br Muito fácil de gravar. E acessar. Beleza.